Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, simpatia de hoje, simpatia para trazer essa pessoa gamadona em você, amarradona em você e nunca mais ela sair da tua vida. Se você está passando por alguma dificuldade amorosa, o seu namorado, o seu marido, o seu noivo foi embora, ou está magoado, ou está dormindo na sala, não quer saber de papo, então, essa é a simpatia, é a simpatia para virar a cabeça dele e fazer com que ele pare com essa birra e volte para você de uma vez por todas e nunca mais vocês entrem nesse conflito. Então, vamos fazer essa simpatia que eu tenho certeza que se ele for embora, ele vai voltar e se ele estiver dormindo na sala, ele vai voltar a dormir na cama de novo, com todo aquele afeto, todo aquele fogo que ele tinha antes, vai voltar de novo, ou ele ou ela, porque essa simpatia serve tanto de homem para homem, como de mulher para mulher, tá? Então, se você está passando por qualquer problema, se você é homem e está passando por qualquer problema, faça, sua mulher volta, se você é mulher e está passando por problema, faça que o homem vai voltar e se for de homem para homem, serve também, se for de mulher para mulher, serve também, serve para todo mundo, tá? Então, quem quiser fazer, pode fazer, que eu tenho certeza que vai unir vocês dois de novo, tá? O que a gente precisa, pessoal? Mas antes, é aquilo que eu sempre digo, o bom, ele fica por final. Então, assista esse vídeo completo até o final, que no final tem uma surpresa para você, tá? E se você quer colocar o seu nome em orações, está passando por qualquer problema, quer colocar o nome em orações, pode colocar. Se quiser colocar o nome de uma pessoa querida também que está passando por problema, pode colocar que todo dia à tarde eu faço orações para vocês, tá? Pessoal, a gente vai precisar de uma maçã, tá? De um prato, o prato não importa, tá? O prato é só para poder segurar a maçãzinha para não sair rolando, tá? Vamos precisar de mel ou melado e uma vela amarela, tem que ser amarela, tá? E uma caneta. Na maçã, pessoal, a gente vai fazer um buraco nela, tá vendo? Vamos fazer um orifício nela, tá? Pegar uma maçã bonita, tá, pessoal? Uma maçã bacana, vai pegar uma maçã poder para poder fazer uma simpatia para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você gosta, não, né? Tem que ser uma simpatia, tem que ser uma maçã boa e bonita, tá? Se não tem, vai lá no mercado, vai lá na feira e compra, né? Só uma só, né? Se você não tem hábito de comer maçã, então compra uma só, mas compra uma bonitona para poder fazer isso daqui, tá? Fez um furo aqui no meio, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa vela e vai escrever o nome da pessoa amada aqui, ó. Se tem um nome completo, escreve o nome completo. Se não tem, escreve só o primeiro nome. Quando a gente escreve com a caneta, provavelmente a tinta não sai. Mas a gente pega alguma coisa pontiaguda, aqui, por exemplo, eu tenho a tampa da minha caneta, ó. Eu pego a tampa da minha caneta, venho aqui e escrevo o nome da pessoa, vai ficar riscado, é isso que vale, tá? Venho aqui, ó, coloco a maçã aqui dentro, ó, desse furo que a gente fez, ó. Tá? Sempre concentrado, sempre pensando no desejo que você quer, fazendo os seus pedidos, tá? Não faz por fazer, tá, pessoal? Tem que ter concentração, pegar um momento só seu para poder fazer essa simpatia. Vai para o quarto, onde ninguém vai te atrapalhar, vai para a sala, vai lá, sei lá, para a varanda da sua casa que seja, mas um lugar que ninguém te atrapalhe e que não tenha ninguém passando, porque senão vai cruzar a energia e não vai dar certo. E aí a gente vai pegar o nosso mel melado, tá? E vamos, ó, colocar aqui, ó, em volta, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Opa, caiu aqui, ó. Se cair, não tem problema, faz parte, tá? Colocamos aqui, pessoal, vamos acender a nossa vela. Acendemos a nossa vela, tá? Vamos agora fazer o nosso pedido de novo, tá? E aí a gente vai pedir para os orixás para que traga essa pessoa, que faça com que o coração dela fique mole, que a cabeça dela fique virada para você, que essa pessoa não coma, não durma, não beba, enquanto ela não voltar para você. Enquanto essa pessoa não volte para você, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir se envolver com ninguém, enquanto não voltar para você, porque os pensamentos dela só estão em você e vai fazendo o seu pedido, tá? Não tem problema, pode fazer um, dois, três pedidos ou um minuto, dois, três, dez minutos, não tem problema, tá? O pedido é seu, você vai fazer ele ao tempo que você achar que deve fazer, tá? Feito isso, né, velhinha acesa, coloca em um canto da sua casa, pode ser no chão, pode ser em cima de alguma coisa, coloca lá e deixa terminar de queimar. Terminou de queimar, simpatia feita, simpatia concluída. Pode jogar tudo isso daqui fora, tá? Não, não pode comer a maçã, tá? Não pode deixar ninguém comer a maçã, joga fora. Velhinha já vai ter queimado toda também, joga fora. E o pratinho você pode usar normal, porque como eu te falei, o prato é só para sustentar a maçã, para ela não sair enrolando, por aí você vê que minha velha até caiu aqui, né? Então, de vez que você está fazendo, a maçã cai, E aqui não, aqui se ela cair, ela vai ficar bonitinha dentro do prato, tá? Então, pessoal, essa era a simpatia de hoje, tá? Você vê que a simpatia é tranquila, uma simpatia fácil de fazer, não é uma simpatia muito mirabolante, né? Dá para qualquer um fazer e conseguir o seu objetivo, tá? Então, pode fazer que eu tenho certeza que em breve, muito rápido, essa pessoa vai estar voltando e vocês vão voltar o relacionamento de vocês, tá? Passa o voto que isso aconteça muito rápido possível. Como eu disse, o bom fica para o final, tá? Pessoal, eu faço trabalhos de amarração, trabalhos de união de casal, separação de rival, faço todos os tipos de trabalho, só que esses trabalhos são cobrados, né? E o que acontece? E eu todo final de mês, eu sorteio um trabalho aqui para vocês, tá? Então, vocês deixam o nominho de vocês aqui embaixo e todo final de mês, eu sorteio um nome, tá? E aquele sortudo vai ganhar um trabalho totalmente grátis, 0800, tá? Você não vai pagar material, não vai pagar mão de obra, não vai pagar nada, tá? Você vai deixar o seu nominho aqui embaixo e vai participar desse seu sorteado. Eu entro em contato com você, tá? E aí a gente vai combinar como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Mas é 0800, não paga nada, fica tranquilo, tá? E aí, pessoal, o pessoal me pergunta, mas você tem vários vídeos, eu posso participar dos outros vídeos? Sim, você pode participar de quantos vídeos você quiser. Por exemplo, agora vai aparecer dois vídeos aí para você, aí você já pode clicar em cima desses vídeos, assistir ele e já colocar o seu nominho lá embaixo para poder estar participando. Então, você pode participar de 10 vídeos, 20 vídeos, 30 vídeos, quantos vídeos você quiser. A única exigência, pessoal, é que é assim, você precisa assistir o vídeo do começo ao fim, tá? Não pode entrar no vídeo e só colocar o nome. Entrar no vídeo e só colocar o nome. Por quê? Porque se você fizer isso, o YouTube tira seu nome de lá. Não sou eu que tiro. Quem tira é o YouTube. Isso é uma regra do YouTube, tá? Então, você precisa assistir o vídeo do começo ao fim para você poder colocar o seu nome lá embaixo e valer. Então, não adianta você entrar lá e colocar seu nome. Ah, coloquei 10 nomes. Porque aí você vai só perder tempo e o YouTube vai tirar seu nome de lá e não vai adiantar em nada. Então, assista o vídeo até o final, tá? Não precisa assistir tudo hoje. Assiste dois hoje, vai aparecer dois aí no card. Assiste dois hoje, dois amanhã, dois depois, dois depois. Vai dar 10 sossegados e fizer 20, 30 vídeos, não tem problema. Mas tem que assistir todos do começo ao fim, tá? Para poder valer, tá bom? Então, fazendo isso, você vai participar. E se você for um sortudo, né? Um sorteado, você vai ser o sortudo de ganhar um trabalho totalmente grátis. Aí não vai pagar o material, não vai pagar a mão de obra, tá? E se quiser colocar o nome para orações, coloca lá. Quero participar da oração. Quero participar do trabalho grátis, tá? E aí, eu já sei quem é quem. À noite, eu pego, à tarde, né? Eu pego os nomes das pessoas que querem oração e coloco o nome deles na oração, tá? E quem é, quem quer participar dos trabalhos, a gente separa e todo final de mês a gente vai selecionar um nome aí. Espero que seja você que ganhe um trabalho. Não precisa ser só com amor, tá? Se você quiser fazer para outro segmento, pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? O pedido é seu. Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje. Faça com muito amor, com muito respeito à espiritualidade, que vai dar certo. Em breve vocês vão voltar. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!